Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas a ter um dia espetacular. No último vídeo vimos aqui como atualizar qualquer computador para a última versão do Windows 11 para podermos ter o Windows Compilot, a nova versão do Paint e mais uma série de cenas muito giras que o Windows 11 tem. Se não viste esse vídeo, o link vai estar a alguns por aqui. Hoje vamos aprender como criar uma pen USB de arranque para podermos instalar qualquer versão do Windows 10 ou Windows 11 em qualquer computador. Se não quiseres a pen de arranque, mas quiseres colocar a imagem ISO na tua instalação do Ventoy, se não viste o vídeo, o link vai estar por aqui, também vais conseguir com este vídeo. E se estiveres a ter algum problema na atualização de um computador que não é compatível, eu vou-te dar aqui uma dicazinha que poderá ajudar essa situação. Portanto, sem mais demoras, vamos então criar a nossa pen de arranque para o Windows 10 ou 11, qualquer versão que tu queiras. Bora lá olhar para o ecrã. E agora no ecrã, uma máquina com o Windows 11 e a ferramenta que nós vamos utilizar será exatamente a mesma que utilizamos no vídeo anterior, mas aqui específico para criarmos uma imagem ISO para colocarmos no Ventoy ou então para podermos criar uma pen USB dedicada para esta versão do Windows 10 ou Windows 11, especificamente a versão que tu queiras. Mas basta ires aqui a este site e depois onde diz aqui code, eu vou deixar o link lá em baixo para que seja mais fácil, fazeres download do zip, carregas aqui e ele vai fazer download. No meu caso, eu já tenho esta pasta e agora fiquei possivelmente com, já, agora tenho duas, já vou eliminar esta para não estar aqui duplicado. O que é que nós vamos fazer? Depois de termos a pasta, vamos extrair, eu aqui vou pedir para extract all e pode ser aqui nesta pasta. Vai ser uma coisinha muito rápida. E agora temos então aqui a nossa Media Creation Tool pronta a funcionar. Para aqueles que estão a ter alguns problemas a nível de atualização, uma das coisas que eu sugeria é, antes de atualizar, veja que há a pasta onde diz Bypass e vais carregar em Skip TPM Check e depois ele vai deixar atualizar sempre pelo menos nenhum. Portanto, se é essa a tua dúvida que ficaste no vídeo anterior, peço já desculpa, mas a solução está aqui e eu possivelmente esqueci-me de referir naquele vídeo. Agora, vamos então criar a pen. E para criarmos a pen, basta carregar aqui no Media Creation Tool, que ao contrário daquilo que eu disse no último vídeo, não precisa com o botão direito, basta com o esquerdo, ele vai abrir e vai pedir autorização para administrador e vai correr e tchananá. Para aqueles que já viram o vídeo anterior, já estão familiarizados com este ecrã, aqueles que não, não te assustes. Vou só puxar aqui esta janelinha que não faz falta. O que é que nós temos aqui? Temos nada mais, nada menos do que todas as versões do Windows 10, aqui, e as versões disponíveis do Windows 11. Neste momento, aquela que nós estamos a utilizar é a 23H2, que é aquela que tem todas as melhorias. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher qual a versão do Windows que eu quero criar a pen USB. E neste caso, eu vou escolher a última, a 23H11. Depois de escolher, nós temos aqui várias opções. No último vídeo fizemos esta auto-upgrade, que foi um vídeo assim, não longo para ti, mas o meu processo de gravação levou aqui uma hora e tal. Hoje vou fazer mesmo aqui contigo, porque é uma coisinha rápida. Portanto, temos a opção de auto-upgrade, auto-ISO, auto-USB, que é o que nós vamos fazer. Auto-ISO, se tu quiseres colocar a imagem na tua pen do Ventoio, onde tens várias versões do Windows, várias versões de Linux, etc, etc. A opção que tu vais querer é esta aqui, ISO. Ele vai escrever para uma pasta no teu computador e depois pegas nessa ISO e colocas na tua pen do Ventoio e já podes correr o Windows. Nós vamos fazer aqui auto-USB. Portanto, vou clicar no auto-USB. Ele vai me pedir autorização. Eu vou dizer que sim. Depois vai começar aqui este processozinho. Este programa está muito fixe. E vai voltar a repetir esta mensagem. Não sei porquê, mas acontece sempre. Eu vou escolher novamente aquilo que já tinha escolhido. Vou escolher auto-USB e ele vai continuar o processo. Portanto, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o download daquilo que precisa, e tu estás a ver aqui, da Microsoft, tudo oficial da Microsoft, para a nossa máquina. E vai dizer que getting a few things ready. E há aqui a parte do vídeo que eu vou ter que acelerar, porque senão tu não sais daqui. Ok, então chega este passo que é escolhermos qual a pen. E eu vou escolher aqui a minha pen de 64 GB. Vou carregar em Next. E ele vai-te dar aqui o progresso. E ao mesmo tempo, se tu quiseres o que é que está a passar em Background, ele vai-te dar aqui o que é que ele está a fazer. Nesta janelinha que acabou de minimizar, mas a gente pode trazê-la para aqui. Ele vai, por exemplo, neste momento está a fazer o download. Ele acabou de fazer o download e aqui foi rápido, portanto aí foi muito mais rápido ainda. Agora é mais uma questão de, sei lá, uns dois minutinhos e está sábio. Ok, nem chegou um minuto sequer. Ele já está a criar a pen USB. E aqui também depende muito da velocidade a que a nossa pen consegue escrever. Ou se for um disco rígido externo, que tu também consegues fazer isso. Mas mais um bocadinho, tu estás a ver o andamento. Já vem 7%. Mais um bocadinho e estamos prontos. Ok, mais uma fase concluída que não deu tempo para te mostrar os 100%. Ele estava em 80 e qualquer coisa e, tchana, passou para os 100%. No entanto, esta janelinha que está aqui vai-nos mostrando o que é que ele está a fazer. Neste momento está a gravar ainda 4540 MB dos 5395. Ora, e aí está, chegou ao fim de mais uma etapa e ele diz que Deployment, Image Servicing and Managing Tool. Versão 10. Não sei o que, não sei o que. Agora, falta montar a imagem, que é este passo aqui restante, mas isto vai ser uma coisinha rápida. Ok, e chegou ao fim. É só isto. Demorou para aí 20 e poucos minutos, mas para ti foi no instante. Existe software que às vezes te dá-se uma porcentagem geral, tal e igual como aquela janela do Windows que nós estávamos a ver. Mas aqui a coisa gira é que ele dá-nos a porcentagem de todos os passos. E depois de tu utilizares vais ver que dá um gozo brutal. Porque ele diz-te exatamente o que é que está a fazer e depois passa para outra ferramenta ou para outra fase e diz-te exatamente o que é que está a fazer até chegar aos 100%. E se eu for agora aqui ao meu PC e for à procura da minha pen, já está aqui a EST-USB. Ou seja, eu posso pegar nesta pen. Se eu quiser fazer o setup normal também posso fazer numa máquina para atualizar. Eu não experimentei ainda a fazer com este método, mas supostamente também dá. Nós fizemos a atualização no outro método auto-upgrading que carregamos no botão e ele faz tudo sozinho. Mas aqui supostamente se tu quiseres também carregas e faz. Mas o objetivo é que tu agora possas pegar na tua pen, colocar no teu PC e começar a instalação normalíssima. E é tão simples como isto. Neste momento tens então a tua pen USB com Windows 10 ou Windows 11, qualquer uma das versões. A parte gira é esta, é que tens muitas versões para escolher. Possivelmente até vais escolher a última e o vídeo que eu vou gravar a seguir vai fazer exatamente a mesma coisa com umas opções diferentes. Mas é giro podermos ver várias ferramentas que funcionam de várias formas e se tu tiveres alguma versão específica para ir buscar através deste processo tu consegues. Se o vídeo foi útil não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao Gouros por ali que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemos no próximo.